Dia do fogo, Amazônia em chamas Inola a fumaça, sem choro e sem drama Dióxido de carbono, sem mais risa que o chumbo De um dia vir em noite, enquanto põe vaca na manda Quando a última árvore cair E a falta de arte consumir, me diz Quando o sol já não brilhar, ou quando o céu cair Me torna o que resta, fora a saudade de existir Respire fundo e lembre de toda essa merda E o mundo sem floresta, quando a arena se espera Dia do fogo, Amazônia em chamas Inola a fumaça, sem choro e sem drama Dióxido de carbono, sem mais risa que o chumbo Que o dia vir em noite, enquanto põe fogo no mundo Quando a última árvore cair E a falta de arte consumir, me diz Quando o sol já não brilhar, ou quando o céu cair E tudo o que resta, fora a saudade de existir Respire fundo e lembre de toda essa merda Que o mundo sem floresta, quando a arena se espera Quando o sol já não brilhar, ou quando o céu cair Nem tudo o que resta, fora a saudade de existir Respire fundo e lembre de toda essa merda Que o mundo sem floresta, quando a arena se espera E aí E aí Obrigado.